Com relação ao jogo de amanhã, o técnico Tite fará nove alterações na equipe do time que empatou com a Ferroviária por 2x2 no último final de semana. Apenas dois jogadores serão mantidos como titulares, o Maicon e também o Romero. Os outros nove serão modificados e a grande novidade do time será a estreia do Balbuena, zagueiro paraguaio recém-contratado pelo Corinthians. O time do Corinthians para enfrentar o São Bento amanhã em Sorocaba, Cássio Edilson, Felipe Balbuena e Guilherme Arana, Williams, Maicon, Giovanni, Guilherme e Romero e o André no ataque. Tem uma duvidazinha também aí com relação ao goleiro Cássio, ele não apareceu no gramado durante o treinamento de hoje. Vamos tirar a dúvida também com o médico do Corinthians que daqui a pouquinho estará aqui. Então a gente volta daqui a pouquinho ao vivo aqui do CT para trazer a palavra do Tite e também do Ivan Grava. Anitta.